Música Oferecer cursos profissionalizantes para que jovens que estão concluindo o serviço militar não deixem as Forças Armadas sem perspectivas de futuro. Esse é o objetivo do projeto Soldado Cidadão do Ministério da Defesa. Esse militar que hoje carrega os valores militares, devolver para a sociedade um cidadão de fato e capacitado para o mercado de trabalho. O Serviço do Exército não tem uma profissão, você tem que especializar. Aí no caso o Exército não tem essa oportunidade, não tem uma profissão para quando eu sair eu tenho algo para fazer lá fora. Você vai ter um destaque a mais no mercado, o curso que vai te preparar, não só além do curso do militarismo, que é durante o período de um ano, e sim esse curso adicional que conta muito o mercado, está sendo muito importante hoje em dia. As organizações militares que mais se destacaram ao longo de 2016 foram homenageadas recentemente no sétimo prêmio Melhor Gestão do projeto Soldado Cidadão. A parceria que nasce da profissionalização desses jovens propaga grande eco nas escolas, centros e institutos que sempre destacam a qualidade dos militares que se preparam em seus bancos escolares para o mercado de trabalho. Por fim, enalteço o esforço desprendido pelos jovens soldados e marinheiros, a parte mais importante do projeto. Nada seria possível sem dedicação e comprometimento. termos maravilhoso, convidando-se, e informações pelo mercado de trabalho MÚSICA 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 MÚNICA MÚSICA 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 MÚSICA